E por causa desse aplicativo que vai auxiliar o pagamento do benefício emergencial, muitas pessoas estão procurando os postos da Receita Federal para regularizar o CPF. Só que a orientação do Ministério da Saúde é que as pessoas fiquem em casa. Os serviços da Receita estão sendo disponibilizados especialmente nessa fase pela internet. A gente tem procurado a Receita Federal para regularizar o CPF, principalmente para poder se cadastrar para receber o auxílio governamental em decorrente do Covid-19. O governo está dando esse auxílio de R$ 600, mas para recebê-lo o contribuinte tem que estar com a situação ok, regular do CPF. Quais são os principais serviços que o contribuinte pode fazer aí no CPF para poder regularizar a situação dele, para poder se cadastrar lá no aplicativo da Caixa? A inscrição do CPF é a alteração, essa alteração do CPF é consertar um dado, consertar o nome, uma data de nascimento que está dando errado, está dando divergência lá no cadastro. Pode ser também a pesquisa do nome do CPF, principalmente dos dependentes de filho, de esposa. Só que o que muita gente não sabe é que a Receita está atendendo, a Receita está regularizando a situação do CPF pelo WhatsApp e pelo e-mail. Isso é até para proteger as pessoas, né? Não teria sentido o governo estar dando auxílio para as pessoas ficarem em casa e elas se aglomerarem nas portas das unidades de atendimento da Receita para poder fazer a alteração aí do CPF, né? Aí, gente, é aquela hora, né? Se você não tem acesso à rede ou não sabe se virar na internet ainda, peça ajuda. É melhor pedir ajuda do que se expor. É justamente o contrário do que a gente tem preconizado, do que a Organização Mundial da Saúde tem preconizado. Fique em casa sempre que possível. Fique em casa sempre que possível. Obrigado.